Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também. Pessoal, hoje eu vim aqui tá compartilhando com vocês uma receitinha, né? Uma receitinha de uma maçã do amor. Espero que vocês gostem, é uma receitinha fácil, simples e rápida. Você pode tá fazendo na sua casa, não tem erro. E é isso, pessoal, bora lá então com a receitinha. Vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes e bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui tá as maçãs, já lavei elas, higienizei e sequei. Ali tem 250ml de água, duas xícaras de açúcar, ali tá o corante alimentício vermelho e aqui tá o vinagre branco. Aí o vinagre branco eu vou tá usando duas colheres. E aqui tá o palito, gente. Palito picolé que eu vou tá encaixando aqui nas maçãs. Vou começar aqui retirando o talinho das maçãs pra encaixar o palito, gente. E aqui tá o palito. Vou adicionar aqui agora a água. O açúcar. Duas colheres de vinagre. Duas colheres de sopa. E o corante, pessoal, você vai acrescentando aos poucos, tá bom? Pra não ficar muito vermelho. Aí dá uma misturada boa, pessoal. Porque na hora que colocar no fogo, não pode ficar mexendo. Aí coloca no fogo e deixa lá no fogo esse caldo aqui apurando. Coloca mais um pouquinho. Olha, gente, ficou bem vermelhinho aqui o caldo. Aí na hora que eu colocar no fogo, que ele for apurando esse caldo aqui, ele vai chegar mais nessa cor. Vai ficar mais escuro, tá bom? Agora eu vou colocar no fogo. Aí assim que estiver quase no ponto, eu volto com vocês. Olha, pessoal. Minha calda já tá aqui fervendo. E como saber se essa calda aqui já tá boa de desligar? Então, você vai pegar um pouquinho dessa calda e vai colocar num copo com água fria. Tá vendo? A água dissolveu. Quando ela estiver no ponto, pessoal, ela vai virar uma bolinha bem durinha, tá bom? Aí na hora que estiver no ponto, eu volto aqui com vocês. Olha aqui, pessoal. A calda ficou pronta. Já tirei aqui do fogo. E vou tá fazendo o teste aqui com vocês agora. Tá vendo, pessoal? Que ficou tipo uma bolinha lá dentro. Aí essa bolinha, ela ficou bem durinha lá dentro, tipo vidro. Aí eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês como que tem que ficar. E é isso, pessoal. Vou deixar a calda aqui dar uma leve esfriada pra mim tá passando as maçãs. E já volto com vocês. E já volto com vocês. Olha, pessoal. Ficaram prontas as maçãs. Ficaram lindas. Eu já comi uma, né? Não resisti, já comi uma. E ficou uma delícia, gente. E, pessoal, quando eu falei pra vocês deixar a calda dar uma levemente esfriada, é só baixar aquela fervura mesmo, né? Aquelas bolhas da fervura. Não deixe a calda esfriar totalmente. Porque senão vocês não conseguem mergulhar a maçã na calda, entendeu? Se ela esfriar, ela endurece. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Comenta, compartilha, se inscreva, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.